Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Opa, e aí gossos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky E seja bem-vindo a mais um vídeo meu E é o seguinte Hoje eu trago aqui pra vocês Tente Não Cantar Ou Dançar É, e como que vai funcionar isso, meu amigo? Pra você saber, você tem que se inscrever no canal Vai lá, desce aí o mouse aí E o hotel do celular, não sei se você tá assistindo E perde o botãozinho vermelho, escuta e inscreva-se Aproveita e ativa as notificações Já fez isso? Então agora vem comigo que eu vou te mostrar Vocês também vão tá participando Não é só eu não Beleza? E vamos fazer um trato assim Se vocês perder Vocês tem que convidar um amigo de vocês Pra se inscrever no meu canal Beleza? Fechou? Tá feito? Então beleza A regra é o seguinte Você não pode nem abrir e fechar a mão Como se estivesse cantando Não pode ficar se chacoalhando Entendeu? Fez isso? Perdeu E a versão que ela vai fazer É como vocês estão vendo o título Versão anime Eu peguei algumas das intros Que eu gosto E pedi a opinião de algumas outras pessoas Qual que eu queria ver E tá tudo aqui Eu sei que basicamente Quase todas eu tô ferrado E se eu perder Vocês podem escolher O que eu posso fazer no próximo vídeo Eu posso imitar um animal Tipo uma galinha Ou uma foca Não sei Qualquer coisa que vocês acharem Beleza? Então bora pro vídeo Comenta bastante aí Se inscreva E vamo embora Vamo embora Vamo começar aqui com A do Shingeki Só que eu tô bolado com o Shingeki Então Essa aqui vai passar a bala Vai passar Essa aqui não Essa aqui não tem papo Eu tô muito brabo com o Shingeki Então De boa Ah eu confesso pra vocês Que isso não é tão de boa assim Mas Beleza Essa foi Foi de boa Eu tô muito brabo com o Shingeki Porque Enfim Próximo Não interesse né Entendeu? Agora vamos pro próximo aqui Que é o One Punch Man Mano Essa aqui é muito legal É muito legal É muito legal mesmo Ser anime E recomendo pra vocês Vamo lá Vamo lá Essa eu vou ter que me segurar É difícil cara É muito legal essa intro Parece que eu quero cagar Tá ligado Vai lá Eu não vou dançar isso aqui Beleza Ganhei Haha Moleque Vamo lá Tá 2x0 já hein 2x0 mano Se você assistiu até aqui E você tá gostando Se inscreva no canal Aproveita Se inscreva Vai lá Se inscreveu? Então beleza O próximo aqui já ficou meio ó Entendeu? Já tá meio complicado já minha vida Já Porque é um dos meus alímeos favoritos Mas vamo lá Eu vou me segurar Eu vou conseguir Não cantar E não dançar Vamo embora Próximo é o Kuretsutsuji É um dos meus alímeos favoritos Vamo lá Não vou Eu não vou Perna Para Não mexe O gelinho já começou a dar aquele Não vou Eu não vou Tô concentrado Eu vou ganhar Vai dar 3x0 Beleza 3x0 já 3x0 3x0 Tão indo bem Tão indo bem E vocês Tão conseguindo? Então beleza Vamo pro próximo Que bagulho é louco Aí 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 já jogaram sujo já Aí já jogaram sujo Ah não Kiseiju Seino Kakatsutsu É amigo Eu nem sei Processeira que tá de aparelho Tá horrível pra falar as coisas Essa aqui eu acho Eu não vou aguentar Vamo embora Vamo embora Vamo embora Que não é velho que conseguisse ir Eu gosto muito de rock Isso aqui tem o Rock e melodia É muito boa Melhor parte que tá vindo Agora Agora Bom Essa eu perdi E o próximo Tô cansado já Aí já começou a complicar né Aí já Aí agora é o Naruto Agora é o Naruto Ai meu pai Mas o Naruto não dá Vamo embora né Eu já perdi velho Dois dá três Dois dá três Aoi Não será Aí eu perdi Aí eu perdi Como acertaram Como Hunter x Hunter É tenso velho Aí vamo que vamo Tá Não velho Não velho Eu tenho que aguentar Eu tenho que aguentar 30 segundos Vai Não dá É muito boa Essa música Acabou Vamo embora Eu perdi Eu perdi Acabou disso Não Aí Aí meu cara é um sujo demais Aí Acabou Pode escrever nos comentários Que eu vou ter que fazer Já galera Full Mad Alchemist Brotherhood E minha intro Favorita Entre todas Tá na top 10 Minha intro Mais Zica Não Acabou 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 Vem comigo Galera Ó Tá chegando Tá chegando Tudo bem comigo Vai Fala aqui Tá aqui Um abraço Não dá O médico bicho É muito bom É muito bom Esse anime Jesus Acabou Eu perdi já Já perdi Já era Acabou Acabou Toque o gol Não Toque o gol Não 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 É sacanagem Aí é sacanagem Já Não Já era Busou Dizinha Out kinda Tchau Tchau galera, tchau Perdida Aí, aí é a hora do duelo né Não tem nem o que falar mais, já perdi mesmo Vambora Não dá velho, o dia é muito bom Desculpa, mas eu tenho coleção tudo Eu tenho cartinha desde 2004 guardada E aí É hora do duelo Quem tá duvidando Vou pegar uma garotinha minha aqui ó De 2008 2008 2008 A Magic Reflect Smile E é desse que eu mostro pra vocês Mas vamos pro próximo Já deixa começar já né Já vai E aí E aí Esse meu jeito de viver E aí Pokémon velho Pokémon Eu sei Eu tentarei Pokémon Todos Temos E Ah, já perdi! Acabou! Ah, vamos pra próxima né Perdi já Aí, marriam na academia Perdi já mesmo Vamos pra próxima Cadê? É 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 Perdi já Vamos pra próxima Cadê? É Bora né, vambora cara Vamos curtir Vamos curtir então É É É É É É É E o último Login Horizon Um anime muito bom também mano Muito bom Muito bom Mas enfim Eu sei que tem vários Mas várias, várias, várias Opnings Intro Abertura Como vocês quiserem chamar De anime Eu sei que faltou um monte Tem Dragon Ball Tem... Death Note Tem cara Tem muita anime Eu posso fazer acho que uns 100 vídeos De reagir nessas coisas Tentando Essas coisas Fica ao critério de vocês aí Se vocês querem contar Eu reagindo Quer contar Tem que não dançar Tem que não cantar É... As topzinhas que eu acho mais da hora Reagindo as topzinhas Enfim Vocês escolhem aí E eu perdi Perdi aí de 6 a 2 Não, 6 a 3 Alguma coisinha Sei que eu perdi Varei Perdi muito Acabou? Acabou? Vamos embora agora né gente Muito obrigado Vocês assistiram até aqui Um... Um grande abraço Um beijo pra vocês Se você ficou até aqui Ficou aí uns 10, 12 minutos Não sei quanto tempo deu esse vídeo Que né Ai... Muito obrigado Se você viu Viu falando Mico E é isso aí Um grande abraço de Sky Um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou e... Tchau 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 Tchau